Música Anelo eu ouvir a voz do meu conção, valor Seus títulos ou banquete estão, banquete de amor Palma na celestial, vigor me dão também Me trazem sem expressão, do mestre de Belém As palavras do Senhor, são palavras de vigor Me ensinam, me guiam, me trazem à luz As palavras de Jesus Só as palavras de Jesus Infunde-me valor Afastam do meu coração Os males e a dor A mansidão do São Honor Me fazem conhecer O gozo, o dignão do céu Me trazem ao meu ser As palavras do Senhor, são palavras de vigor Ensinam, me guiam, me trazem à luz As palavras de Jesus Em todo o tempo, meu Jesus Palavras me dirá Nas provas delas são meu bem Sua voz me apertará Minha alma nelas tem a paz Quem pode me intubar Quem pode me intubar Jesus me dá Meu vestido Me chama pra ser As palavras do Senhor As palavras do Senhor, são palavras de vigor Me ensinam, me guiam, me trazem à luz As palavras de Jesus Lugar não há nem a verdade No mundo de horror Em que o perdido tenha paz A não ser do Senhor Pois as palavras que nos diz São fontes de poder Pra todo pobre, pecador E humilhado, me guiam As palavras do Senhor, são palavras de vigor Ensinam, me guiam, me trazem à luz As palavras de Jesus Amém, Jesus Amém, Jesus